Hoje eu sei o que é amar E o quão bonito é vivenciar Pureza bela do que tá no olhar E não tem regra, não tem régua Não tem mais que achar com o que há e está E que o tempo há de cuidar Amar é viver o sentido real de ser O amor tem muitas formas Uma delas é eu e você Amar é viver o sentido real de ser O amor tem muitas formas Uma delas é eu e você E quando vem a bomba Que zomba e tomba Que desce e aquece Que dói e que mexe Mas nunca consegue mudar O que é vivo sempre existirá Em cada história e memória Que eu vou ter pra cantar Amar é viver o sentido real de ser O amor tem muitas formas Uma delas é eu e você Amar é viver o sentido real de ser Amar é viver o sentido real de ser O amor tem muitas formas Uma delas é eu e você Amar é viver o sentido real de ser O amor tem muitas formas Uma delas é eu e você